Olá, hoje daremos mais informações sobre o processo de login em uma plataforma Moodle, mais especificamente nossa plataforma de especialização. Para fazer acesso à plataforma, você já deve ter posse de seus credenciais de acesso e você pode colocar suas credenciais acesso no painel de login, que é localizado aqui no canto esquerdo, na parte superior da tela. A presença do painel de login na tela inicial é opcional ao tema. Pode acontecer da plataforma ter um tema instalado que não tenha configurado esse painel no primeiro momento. Então existe um segundo método de login, ele vai estar presente em todas as instalações do Moodle. Para acessar a tela de login do Moodle, você pode vir aqui no direito, na parte superior da tela e acessar o link Acessar. Aí nós acessamos a tela de login do curso de especialização, no qual a gente vai explicar os detalhes. temos aqui a zona para quem tem as credenciais de acesso, onde podem ser inseridas as credenciais para quem usa a plataforma de graduação, o login único. Para quem usa a plataforma de especialização, geralmente o e-mail. E a gente clica no botão acessar para fazer o acesso. Reparem que no lado direito do painel a gente tem esse botão de acesso como visitante. O acesso como visitante vai variar de plataforma para plataforma e também vai depender das configurações de cada disciplina. No caso que o Moodle chama de curso. Se os professores permitirem um acesso a visitantes às suas disciplinas, é possível visualizá-las acessando por este caminho aqui. Se os usuários tiverem problemas com recuperação de senha, é importante frisar que cada plataforma vai ter um método diferente de recuperação. Se você faz acesso à plataforma de graduação, é ad.ufis.br, você não usará este link de esquecer o seu usuário ou senha. Por quê? Porque você usa o login único da UFIS. Para alterar sua senha do login único da UFIS ou recuperá-la, você deve acessar o site senha.ufis.br. E lá você pode fazer o procedimento de recuperação de sua senha do usuário único da UFIS. Se você é usuário do curso de especialização e esqueceu a sua senha, você pode usar o processo de recuperação de senha através deste link, no qual você vai inserir algumas informações pessoais e o sistema enviará um e-mail com um link que dará acesso a uma página onde você pode escolher sua nova senha. E agora faremos uma demonstração do processo de login. Aqui, eu vou entrar com um usuário cujo o nome é professor. Esse é o nome do meu usuário. Vou inserir a minha senha e vou clicar no botão de acesso. Reparem que eu volto para a página inicial da plataforma, mas eu tenho algumas diferenças. Não tenho mais meu painel de login. Agora eu tenho um calendário próprio. E aqui, no canto superior à direita, repare que eu agora tenho os meus dados de identificação, ou seja, eu sou o professor, o usuário professor que está logado. E por hoje é isso. Até a próxima aula. E aí